Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de Nourad Dance Femmes. Antes de começar aqui com o trabalho positivo para que se inscreva no canal, coloquem gostei, que se gostem. E isso vai me ajudar muito no trabalho, para que também não percam as novidades, para as novidades que eu vou lançar nos tutoriais. Estarão sempre a par das novidades. Então nesse vídeo, eu vou mostrar como fazer a remoção da conta cucle, neste aparelho Tecno R6AS. É isso, acho que é isso. Podem ver que o outro ainda está a processar. A armação da conta Google desse dispositivo é algo muito simples, uma vez que ele carrega chip MTK. Então, nós todos sabemos que o chip MTK é um dos tipos mais fáceis para reparação, tanto software, código, por aí em diante. Então, eu aqui em especial vou usar a minha Sigma, a minha Smart Grid nesse caso. Servir. Vamos aqui, vamos escolher. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Nós queremos isso aqui, lá. Estamos lançando-se lá para acessar. Aqui. 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 Aqui, como vocês querem fazer o que vocês querem realizar a minha conta publico. Então, por deixinar conforme podem ver, tem este aqui, este cadeado aqui. Após a fazer arrumação da conta, esse cadeado vai desaparecer. Noce. Não é? Então, o seguinte já está desbloqueado. O seguinte já está desbloqueado. Conforme podem ver. Ok. Então, o processo é muito simples. Muito mesmo. Vamos aqui. de lugar sem lugar vamos aqui na ferramenta vamos ver service ok, vamos ver aqui vamos ver aqui conectar o celular conforme ok ok o celular vamos ver vamos ver vamos ver ok 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 Ainda. Eu vou ver se achar muito bem, porque é o teatro. Ok, é muito raro. Posso curar tudo novo. Tem sopra. Não levar mais tempo. Tem um jeito. Esquecer a rede, que é para não levar mais tempo Seria muito mais a ver com a qualidade da internet Ok, aqui está Aqui está